Um agressor foi preso por agredir a companheira. Um homem já tinha cumprido uma pena por tentativa de feminicídio contra outra mulher. Os policiais conseguiram prender esse homem flagrante e olha aí. Essa nova companheira aí, ele teve uma desavença com ela, chegou a agredir e foram para o hospital. Hospital de Santa Maria. Chegando no hospital lá, ele viu algumas mensagens, fotos no celular da companheira e começou a agredi-la dentro do hospital. Os seguranças intervieram, chamaram a polícia militar, só que quando a polícia chegou lá, ele já havia sido evadido já. Com as características das testemunhas, falaram que ele tinha ido para a Ceilândia. Então aí o Copom 190 acionou as guarnições e as guarnições na Ceilândia conseguiram prender ele lá, esse autor aí. E aí ele foi preso por lesão corporal grave.